Oi, tudo bem? Tudo certo? Como é que você está? Espero que você esteja tudo bem, tudo muito bem, né? Porque quando estamos com Jesus, estamos super bem. Pode vir a luta, o problema, a dificuldade, mas Deus é conosco e a gente, então, vive feliz, né? Hoje, o nosso sétimo dia do nosso propósito, onde estamos lendo a cada dia um capítulo de Hebreus, né? E hoje, então, é o nosso sétimo dia e nós vamos ler Hebreus, capítulo 7, versículos 24 e 25, que diz bem assim Mas Jesus vive para sempre e o seu sacerdócio não passa para ninguém e por isso ele pode, hoje e sempre, salvar as pessoas que vão a Deus por meio dele Porque Jesus vive para sempre a fim de pedir a Deus em favor delas. Glória a Deus! Que palavra abençoada, né? Jesus, ele não se entregou na cruz somente para nos levar para o céu, mas Jesus, ele se tornou o nosso irmão mais velho, o nosso intercessor Ele intercede por nós hoje, ele nos defende diante das afrontas do inimigo, né? E é exatamente isso que está acontecendo agora nas nossas vidas Mas eu quero te encorajar, não tenha medo, pois você tem alguém que te defende, alguém que está com você todos os dias Alguém que está com você todas as horas, em todo momento O inimigo, ele será envergonhado, pois o milagre de Deus vai acontecer na tua vida Você vai superar e vencer sim, toda e qualquer situação, porque maior é aquele que está com você Maior é aquele que está comigo e com você, que é o nosso Deus, né? A palavra de Deus ainda fala lá em Hebreus, capítulo 7, ainda no versículo 22 E que diz assim, portanto, essa diferença também faz com que Jesus seja a garantia de uma aliança melhor Há ainda outra diferença, os outros sacerdotes foram muitos porque morriam e não podiam continuar o seu trabalho, né? Jesus, ele é fiel, Jesus, ele é a nossa garantia, ele é o nosso fiador E eu fui pesquisar aí, para poder dizer para você o significado da palavra fiador E no dicionário ali diz, está definido assim, que ou quem responde por outro Que ou quem se obriga a realizar o pagamento ou cumprimento de obrigação de outra pessoa Então, sabe o que eu posso entender? Que Jesus, ele é o nosso resgatador Ele é aquele que intercede por mim, por você Aquele que se põe em nosso lugar, aquele que pede a Deus, né? Em nosso favor Jesus é aquele que se coloca à nossa frente E ele salva todas as pessoas que vão a Deus por meio dele E podemos imaginar isso? Será que conseguimos pensar e refletir um pouquinho nisso? Quando recorremos ao Senhor para orar ou entregar sacrifícios a Deus, né? Ele se coloca à frente e se faz caminho, se faz garantia E eu imagino ali então o Senhor dizendo ao Pai assim Pai, pode deixar entrar, eles estão comigo Que coisa mais linda isso, né? E isso me faz orar ainda mais com amor e confiança, né? Para o Senhor, sabendo que se eu estou com Jesus Eu posso entrar na presença do Pai Eu posso crer que Deus ouvirá a minha oração E que Ele cumprirá as suas promessas na minha vida E hoje você pode despertar essa certeza no teu coração Nunca se esqueça que Jesus é a sua garantia diante de Deus, né? E a palavra de Deus ainda fala para nós lá em Salmo 119, no versículo 50 Este é o meu consolo no meu sofrimento A tua promessa dá-me vida Olha só que maravilha, né? Todos nós temos desejos, muitas vezes pecaminosos E sentimentos que tentam nos afastar de Deus Mas não adianta negarmos a existência do Senhor Jesus nas nossas vidas E o que eu e você precisamos fazer é aprender a dominá-los E não deixar que eles venham destruir as nossas vidas Olha só, se eu e você vivermos de acordo com os nossos sentimentos, né? Tomaremos muitas decisões erradas Pois nem sempre eles estão ali alinhados com a palavra de Deus Por isso que é tão importante caminharmos pela fé Nas promessas de Deus E não dependermos das circunstâncias que estão à nossa volta A palavra de Deus, ela nos diz, né? Também em Hebreus capítulo 10, versículos 38 e 39 O meu justo viverá pela fé E se retroceder, não me agradarei dele Nós, porém, não somos dos que retrocedem E sim somos destruídos Mas dos que creem e são salvos É, é isso que o Senhor fala pra mim e pra você E hoje você pode estar sofrendo E não entender por que Deus está em silêncio na sua vida Mas isso não significa que Ele não responde as suas orações Ou que não está com você Às vezes o silêncio também é a resposta Deus te ama muito e sabe o tempo certo de tudo acontecer Por isso, Ele deixou a sua Bíblia A palavra de Deus Para que você a obedeça E seja vitorioso Seja vitoriosa em tudo Enquanto você espera em Deus Deixe os seus sentimentos te levarem pra perto do Senhor Jesus E não para te fazerem duvidar ou agir por impulso Mas se quiser chorar na presença do Senhor Isso não é sinal de fraqueza ou falta de fé, não Mas derrama o seu coração na presença de Deus Só Ele pode mudar a sua vida e te carregar no colo Nos dias da sua angústia Nos dias do seu sofrimento Não pense que eu também não sofro Ou que não sinto um vazio às vezes no meu coração Todos nós temos um coração Não somos robôs Temos sentimentos Mas todos os dias eu fico atenta Se eu começar a agir pelas minhas emoções Pelos meus desejos carnais Eu posso desanimar e abandonar tudo o que eu conquistei na minha caminhada com Deus E eu digo pra você Fique atento Se fortaleça e siga em frente Porque o Senhor Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes A palavra de Deus ainda fala Pra mim e pra você lá em Marcos capítulo 5 versículo 36 Diz assim Jesus disse Não tenha medo Então somente creia Já houve várias ocasiões na minha vida Quando eu estive desencorajada E sem saber o que fazer Ou em que eu muitas vezes senti que nada estava dando certo E que tudo estava contra mim Quer fosse as necessidades As dificuldades Os problemas pessoais Ou uma dor Ou um cansaço no corpo Mas eu dizia a Deus O que Tu queres que eu faça E o que eu ouvi várias vezes foi Somente creia Somente creia Somente creia Sabe a palavra de Deus ainda diz pra mim e pra você Lá em Hebreus capítulo 4 versículo 3 A palavra de Deus diz Bem assim Que crer faz com que entramos no descanso de Deus Quando encontramos esse descanso é maravilhoso Porque apesar de ainda termos esse problema Não nos sentimos mais frustrados por causa dele Aleluia E ainda Jesus diz lá em Marcos capítulo 11 versículo 24 Que tudo o que pedirmos Orando Devemos crer que o recebemos E vamos ter o que pedimos E ainda a palavra de Deus fala Em Atos capítulo 16 e versículo 38 Nos é dito Creia no Senhor Jesus E será salvo você e os da sua casa Aleluia E ainda aqui ó A palavra de Deus Lá no capítulo 11 de Hebreus Versículo 6 nos diz Que aqueles que buscam a Deus Devem crer que Ele existe E que a recompensa vem para aqueles que o buscam Aleluia E é isso que Deus quer Que eu e você criamos no Senhor Jesus Você consegue ver a partir destes versículos Como é importante acreditar Como é importante você confiar Se você e eu Quisermos receber qualquer coisa de Deus Devemos primeiro acreditar que Ele existe E então devemos acreditar que Ele é bom e misericordioso E hoje Deus nos diz Somente creia Somente creia Somente creia Amém? Vamos orar neste momento? Pai querido, Pai amado Obrigada Jesus Ô Senhor Tu és o meu socorro O bem presente Tu és a nossa força Aquele que nos salva Pai, diante de tudo, Senhor Nós escolhemos crer E eu escolho, Senhor Confiar Esperar em Ti, Pai Eu quero entrar neste descanso Que só o Senhor tem Eu sei que o Senhor é bom E eu declaro que o Senhor é bom e maravilhoso E que grande é a Tua misericórdia Pai, derrama sobre nós Da Tua unção Da Tua graça E do Teu poder Senhor, eu oro, Pai E confio, Senhor No milagre E eu creio, Pai Em nome de Jesus Que o nosso milagre Vai acontecer E nós venceremos Pela fé Pai, muito obrigada, Jesus Por tudo que o Senhor tem feito, Pai E se faça presente Cada dia a mais Em nosso meio Assim, Senhor Eu oro e Te agradeço Desde agora E para sempre Amém Que Deus abençoe a Tua vida E eu Te desafio Deixo um desafio Para você A escolher no mínimo Três pessoas E enviar este áudio Para que elas Possam ouvir O que Deus tem A falar com elas E que elas possam Sim, confiar Crer E esperar No Senhor Jesus Que elas possam Orar a Deus E dizer Senhor Eu creio em Ti Senhor Eu espero em Ti Senhor Eu confio em Ti Amém Vale a pena Confiarmos E crermos No Senhor Jesus Porque Ele é bom E a Sua misericórdia Dura Para sempre Amém Deus é bom O tempo todo O tempo todo Deus é bom Deus abençoe Um beijo Um abraço Para você Da sua amiga Mari Denise Deus abençoe Obrigado.